Fala galera do YouTube, aqui é Thiago Barbosa do canal T-Cello Show. Hoje resolvi fazer esse vídeo diferente de todos os vídeos que eu já fiz. Antes de mais nada, eu quero deixar meus sinceros agradecimentos a você que assiste, compartilha e dá os likes nos meus vídeos. É que todas essas ações ajudam no crescimento do canal. Façam comentários, dê sugestões de músicas. Quem sabe o seu nome aparece aqui escrito, música sugerida por você, é claro. Quero agradecer os meus alunos, amigos que me incentivaram a fazer esse canal. Fiz esse canal dia 30 de agosto de 2017 e até hoje, até hoje já estou com 140 inscritos e quase 4 mil visualizações. Isso não é mérito meu, mas de vocês, é claro, que me ajudaram nessa missão. Então, para finalizar, já sabe né? Se você assistiu, gostou, então compartilhe com os amigos, com os parentes, com os vizinhos, com os avós, com a tia. Clique aqui no joinha, curte esse vídeo. Compartilha no Instagram. Siga esse menino no Facebook, Whatsapp. E é isso. Então, se inscreva no meu canal e me siga aqui nas redes sociais. Vou ficando por aqui e um feliz 2018 para todo mundo. Que Deus abençoe e dá-lhe música boa nesse ano que se inicia. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí